sementes de palmeiras solitárias germinadas na bandeja pode colocar semente nessa posição que tá aí né você vai pegando a semente germinada aqui ó é só colocar ela ou deitada totalmente deitada dentro da da cedula ok você virá o resultado dessa experiência aqui que foi feito ok espero que você tenha gostado do vídeo e faça mais que você não vai se arrepender ok como germinar a semente de uma família solitária e outras primeiras colocou dentro do balde furou o balde jogo água dentro deixa ela no local que bate claridade durante o dia ok durante o dia claridade sem sol ok um forte abraço e fica com Deus